MÚSICA Vamos lá para mais um episódio, hein? Novela para macho, um oferecimento mijo de água Tamo junto, cambada Ué, mas esse overspeed aqui saiu de onde aqui, caramba? Eita, nóis, hein? Oi, 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 oi Deixa, alguém tomou uma no rabo ali, ó Nó Onze e uns quebrados da manhã Tem aqui mais, a gente fez, nós fizemos duas Só que nessa área industrialzinha aqui, a gente vinha No passado, a gente vinha carregar a banana do Dave aqui, né? Aqui tem mais três Essa aqui que era da última vez que eu vim aqui Foi mó bucha para fazer Eu acho que é o mesmo É um indiano, como eu falei, é um indianozinho Tá do Ticatandor ali É, tem que puxar um monte de pallet para fora ali ainda Ele está ali escondido ali atrás de um posto E a última vez que eu vim, eu vim no endereço antigo E é uma areazinha do Céuzinho Que é a ruinha sem fundo, né? Sem saída Aqui fica fazia para frente e para trás Lá Volta a rua toda de ré E o escambau, né? É, é tudo lugar que não tem espaço para receber caminhão nem nada É, 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 é E ali, ó Hoje parece que está vazio, né? A última vez que eu vim estava cheio de caminhão Caminhão van Mais van Caminhão, né? Esse caminhãozinho aqui, aqui Aquele sete toneladas e meia Vai entrar aqui Dentro do posto Aí entra aqui Depois tem que descer de ré Fazer a ré até lá E onde está aquele saco de batata ali fora Ali, ó Pensa em um lugar zoado Nossa Senhora Tem que parar aqui Não quer entrar ré não Bom, vamos sair lá Já foi entregue aqui O indianozinho O indianozinho carrega o bagulho E ele deixa ali no Ali fora Ali, né? Você está doido Tem que sair lá Sem pegar os carros ali, né? Olha Aqui está fechado Tem que sair por aqui Não podia sair por lá, não Tem que sair por aqui E aí Tem que sair por aqui Porque tava penando pra botar o negócio no buraco lá em cima, lá. Então, no... No penúltimo. E o último é o que mais demora, porque tem um monte de... Você tem que controlar o negócio aí, se é tudo misturado, é... Aí demora pra caramba. E são... Três pallets também. Três pallets também. Três pallets também. Dentro da área industrial, tem que passar um guardinha, eu acho. Tem que passar um guardinha lá. E esse aqui é uma vez que eu... A última vez que eu fui de lá, ele... Tocou o terror na minha cabeça, porque tinha invertido as entregas. E o cara lá só tinha dois pallets lá, né? Era rapidão. Parece uma árvore de Natal essa porra, hein? Aqui antes a gente carregava, no passado, as bananas do Dave. E as empresas aí faliu tudo, cara. Aí eu consegui pegar o trampo do cara aí que pegou e agora aí. Mas também acabou o trabalho. Estão trazendo mais banana. Porque a gente não pegava banana, porque ia pegar a container. Aí, olha aí. Olha como é que tá aí agora. Pra alugar, ó. Tem sempre essa daí que tá fazendo... Mexe com friozinha, né? Fruta, né? Fruta e verdura. Acho que o mais é fruta, né? Mas tá sem trabalho também. E a gente vem a carregar banana aqui. Quase todos os dias. Ou pegar ou descarregar, né? Prará? Muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Está bem tudo ocupada. O polaco aí está perdido. Não sabe para onde que ele vai. O Dave perdeu um trampo filé. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha a cara do cara. Vamos lá. 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 Ih, caralho Será que eu vou pegar lá no pauzinho, né? Vou, né? Eu acho que eu vou Quer abrir mais, hein? Vai, vazio Vazio não, agora falta o último Pensa num véi chato aqui Nada pra ele tá bom Qualquer hora que você chegar ele tá reclamando Próxima é essa daqui agora Qualquer coisinha O véi tá reclamando O véi tá reclamando Ah, ele precisa de sofá aqui, ó. Já nessa daqui, já. Ele tá cheio de caminhão aí dentro. Vai lá, deixa o número com eles. Espera a boa vontade dos caras ligarem. Pra falar que hora que eles vão descarregar. Porque esse caminhão parado esperando aí, já dá até pra ver, né? Voltei para o Google a bunda dele, ó. É, é isso aí. 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 É, é isso aí.